Mais um vídeo aqui na comunidade VDS para falar de uma cidade que passei recentemente durante as minhas correrias com fotografia. Não vou falar de obras e projetos de construção. A nossa missão é dar uma volta a bordo do Cavalo do Cão para falar da cidade de Nazaré, que fica na região do Recôncavo da Bahia. Essa cidade que fica distante 78 quilômetros de Salvador, mas isso se você for pelo ferro. Se eu optar por ir pela estrada, aí, nego, o trajeto vai ficar bem distante. É melhor você enfrentar a interminável fila do ferro. O município tem uma população de 27.060 habitantes. Tem uma área territorial de 278 quilômetros quadrados. Isso são informações do IBGE. A cidade que é carinhosamente chamada de Nazaré das Farinhas, por conta da comercialização da farinha artesanal de mandioca, produzida na região, denominada de farinha de copioba. E pode ter certeza que a farinha é famosa e bem conhecida em toda a Bahia. Essa cidade é cortada pela rodovia BA001, estrada que tem início na região de Bom Despacho, na ilha de Itaparica, e corta meio mundo de Bahia. E é próxima a essa rodovia que podemos ver dois belos monumentos arquitetônicos dessa cidade. A primeira é a igreja de Nossa Senhora de Nazaré de Camamu. Esse templo católico de torre única é tombado pelo IPHAN por sua importância cultural. Sua construção é do século XVII e contou com a ajuda de devotos para erguer a capela. A igreja teve a fachada principal voltada para o rio Jaguaripe. Daqui a pouco eu falo desse rio. Outra beleza de arquitetura dessa cidade é a Santa Casa de Misericórdia. Fundada em 1830, a Santa Casa de Nazaré é uma unidade de saúde pública que atende a população de toda a região através do Sistema Único de Saúde e também por meio de doações. É coisa linda a arquitetura desse prédio. Para um sujeito como eu que gosta de arquitetura, essa cidade merece ser visitada e fotografada. E um bom momento para visitar a cidade de Nazaré é no período da Semana Santa, quando é realizada a Feira dos Caxixis. Um evento tradicional dessa cidade que acontece há mais de três séculos. São centenas de barracas que vendem artesanatos, a famosa farinha de copiobas, derivados de nendê e meio mundo de coisa que é produzido nessa região. E um destaque dessa feira são as cerâmicas de Maragogi Pio. Esse local que é um distrito da cidade de Aratuípe e onde se produz diversos artigos de cerâmica que é vendido por todo o planeta. A cidade também é dividida pelas águas do rio Jaguaripe, que corta a cidade ao meio. Essas águas marrentas seguem em direção ao mar. É natural que nesse período chuvoso, as águas fiquem nessa coloração alaranjada. Esse manancial nasce na cidade de Castro Alves, passa por aqui e sua foz é na cidade de Jaguaripe. E cada vez que eu viajo por esse planeta chamado Bahia, eu me apaixono ainda mais por esse território. Esse vídeo tem um agradecimento especial a esses quatro amigos que são membros do VDS. Outro agradecimento é a Edson Carlos Pinto da Silva, que deixou um farelinho no PIX. E a esse jovem que fez a presença com valeu demais. Meu muito obrigado a todos. E pode deixar que assim que retornar das minhas viagens, vai ter mais vídeos. Aguarde um pouco que estou fazendo minhas correrias com fotografia. Mas falando em arquitetura, veja as condições desse casarão. É triste ver esse patrimônio abandonado. Fico pensando o tanto de fatos que se passou por esse enorme sobrado. Mas está feito esse registro pela essa bela cidade do Recôncavo Baiano, famosa por sua farinha de mandioca e também pelo azeite de dendê. Se você gostou desse vídeo rápido, deixe um like e um comentário. E se você é desse cantinho desse planeta, também se inscreva nesse canal, né jovem? Mas agora eu vou ficando por aqui, contando as minhas histórias por meio dessas imagens que eu mesmo faço. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E antes de sair no VDS, veja essa viagem que fiz ao extremo sul da Bahia pegando carona. E também dê uma espiada nas obras de requalificação da Orla Atlântica de Salvador.